. 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 O que é isso? Sai daí gol da vitória Ninguém não Caraca, tem que pensar no Ronaldinho Sai daí filho da puta Pensou no Ronaldinho Depois dessa Acho que nem ele acreditou na defesa Não, mas também chuta aqui né Porra, olha o que eles estão ali abertos Chutando o goleiro Guinese mano Ele está prontinho para cobrar Prontinho mano Deu o passe curto Não jogou na área Chama Chama Eu botei o nome certo Inacreditável Um golaço Um golaço Para estrear no chute Primeiro gol da carreira Foi um chute espetacular Uma bola venidosa Espetaculaço Olha o chute foi lindo O gol foi lindo Tudo foi lindo Chute parálido Espetaculaço Já foi chegando E botando a bola para dentro Entrou e marcou Tem sorte esse cara Tem estrela esse treinador Bons trocos do Barcelona Citarácio Citarácio Inacredulido Inacredulido E aí E aí